Essa é a mangueira que mais acaba com o motor da família Ford Ka 3 cilindros E ela por sua vez, quando vai envelhecendo, ela resseca e aí ela quebra O que acontece? O carro aquece O que a gente faz? Ao invés de jogar fora, pega as pontas, compra essa mangueira aqui, que é de compressor, certo? Mangueirinha de compressor, de engate rápido, pneu mágico, etc E aí, tá resolvido aí, você recupera de volta a mangueira E usa novamente por muitos e muitos anos Já que esta azul não resseca igual esta preta Perfeito, ficou melhor que a original e vai durar muito mais